Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos aqui chegando na fazenda Esperança Lagarto Sergipe, estou vendo aqui gente alguma coisa, está muito legal, repara que a imagem aqui é muito buraco dentro da estrada, muito buraco, estrada de parro, estou vendo ali e depois vocês vão ver, vamos chegando com a turma aqui de Propriar vamos fazer essa visita, eu fiz a primeira vez que eu chego aqui nessa fazenda hoje, tem muita coisa para a gente mostrar lá dentro vamos mostrar muita coisa para vocês, estamos chegando, olha aí, está vendo aí, nosso amigo Aymundo, vale na frente sendo guia, né motorista, é isso aí, pé sorrado aqui, está vendo muitos ônibus aqui, olha gente que bacana, muito pé de Mandacaru gente bonita, é isso aqui que eu gosto, aí é o sinal do sertão, né, vamos aqui, estamos chegando aí a equipe aqui, já estão aqui nós vamos, nosso amigo Luciano ali já, nosso amigo Luciano já está chegando aí se der a gente entra, né, se der a gente entra, olha aqui, olha aqui rapaziada, nós estamos aqui mas ninguém sabe se eu vou deixar de volta, né, olha, estamos aqui já na fazenda nossa amiga Luciano, olha aí na frente, caminhando, aí rapaz, aí o cara, né, fazendo a esperança gente, estamos chegando, né, que bacana isso aqui então, vai entrar, se não for, nós vamos abrir as portas aqui para o povo sair, vamos mostrar o pessoal descendo, né estamos chegando aqui, graças a Deus, né, graças ao nosso glorioso Santo Antônio, nós estamos é, vamos descendo aqui, rapaz, que bom, bom dia meu amigo Luciano, demoramos, mas chegamos um pouquinho, né, graças a Deus é isso aí, é, cadê o povo, manda o povo descer, bom dia é isso aí, rapaziada, estamos aí, vocês já acompanharam um grande vídeo aí estamos aqui na fazenda esperança, né, olha aqui que legal vamos mostrar aqui, rapaziada, o carro chegando agora aqui é, e o pessoal vamos mostrar descendo também, todos descendo aqui do carro, né olha aqui os pés de mandacaru, muito bacana, né gente, isso aqui é, rapaziada, se inscrevam aí no canal, dá um like, vamos, vamos, vamos embora gente, vocês nunca viram o Luciano com a caixa na mão, está vendo hoje olha o pessoal chegando, olha aqui, uma boa, viu a viagem foi muito tranquila de lá para cá, viu Luciano, estava tudo tranquilo tranquilo, viu, paradinha no curso, o pessoal ia fazer suas necessidades, né e isso aqui, rapaziada, é aqui, chegando mais carro por aqui, muito bom nos abraços, né, é, a viagem foi tranquila, graças a Deus viemos em paz e vamos voltar em paz também, né isso aqui é bom, é aí, a turma se cumprimentando gente, a fazenda é isso, né, a fazenda é isso aí muito bom, muito legal, é aí, os abraços aí, muito bom, muito bom acho que é bom, né, firmeza firmeza, 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 vamos aí, né vamos aqui, mostrando aqui, chegando mais carro, né é isso aí, mostrando a turma aqui chegando na fazenda vamos aqui, mostrando o pessoal descendo fazenda esperança, vou aqui é vou mostrar o nome aqui para vocês, né, gente tá vendo aqui fazenda esperança, Santa Francisca Romana, né legal isso aqui, bacana, gente vou chegando aqui que legal, o oceano como sempre né esse vídeo tem o apoio da Grafica Santa Clara hein, rapaz, dona Selma tá aqui também meu amigo Gilmar não veio porque foi para Neópolis né, dona Selma foi lá, foi em conta da família com Clarice, né é isso aí, pessoal chegando, rapaziada toda aqui que passeio legal, olha aí muito bom vamos embora aí, rapaz bom, gente, a recepção ótima, né isso é que dá energia e força, né caminhão da paz tá bom chegando mais carros por aqui estamos aqui, gente na fazenda esperança fazendo esse vídeo legal aqui carro que a gente veio é, vou mostrar mais coisas por aqui, gente legal, olha aí paisagem legal isso aqui meu amigo louca comédia já pensou você por aqui o silo ali do gado aquilo ali já é a preparação ali, gente né vamos aqui carro mais gente o carro vai saindo aí que legal vamos aqui mostrando aqui fazenda esperança, né olha aqui saindo carro também é assim chega e sai, né chega e sai epa meu Deus do céu vamos aqui que bom, gente que legal sempre faz parte aí do movimento GEV movimento populares né muita gente chegando já por aqui né, gente olha aqui que legal, né olha o povo chegando aqui olha aí esse é o nosso carrão aí motorista top aí chegando mais carros chegando mais carros por aqui muitas palmeiras bonitas né é isso aí, gente é isso o trabalho que nós faz né nosso canal Afrânio Barbosa por isso que a gente está aí cada dia que passa crescendo mais e mais e aí hoje vai ser um domingo de lazer fazenda um domingo na presença de Deus muito bom né aqui na fazenda esperança santa francisca romana né que legal né é isso aí o pessoal chegando aqui estão vindo de onde? Simão Dias Simão Dias, gente também aqui a equipe Simão Dias chegando por aqui também já chegou a gente é de Propriar esse carro aí o Globo Turismo e esses são de Simão Dias né aí gente chegando aqui mais gente carro de Simão Dias né olha lá gente papo né vamos aí aí que legal é isso aí rapaziada né nós vamos seguindo aqui em frente canal Afrânio Barbosa tem que ser inscrito se inscreve dá um like tá aí pra gente bem legal né e vamos aí vai nesse trabalho legal muito de pé de mandacaru que coisa bonita né gente olha aqui a fazenda da Esperança é Francisca Romana né fazer esse trabalho aqui um trabalho muito bacana né depois eu vou falar com alguém e vai explicar como é que é o trabalho da fazenda aqui pra vocês né aí gente o carro tá aqui né e nós vamos dar uma entradazinha por aqui esperar os carros saírem vamos ver aqui né vamos ver por aqui mais carros saindo aqui olha aqui gente aqui é pra turma trabalhar entendeu olha aí que legal né muito bacana gente estamos aqui vídeo excelente pra você que é inscrito no nosso canal logo de primeira aqui um pé de roseira muito bonito a entrada muito bacana né é isso aí rapaziada se inscreve no canal dá um like compartilha e vamos que vamos rumo aos 21 mil inscritos né é legal olha aqui gente quando eu chego assim nos cantos eu gosto de mostrar né as coisas boas é da região isso aqui nós estamos na outra região gente né estamos em lagartos aegipe região sul né milho né milharal ali muito bonito né olha aqui gente aqui é a entrada da fazenda viu você já viu onde a gente vem acompanhando vou seguir bem devagarzinho aqui pra você ó aqui é a roça gente pros carros trabalhar né gente você já sabe o que é fazenda esperança né vou falar só um pouquinho dar só uma retocadazinha aquelas pessoas que estão aí no mundo né dizer assim no mundo do álcool é na própria droga né aí a família faz uma conversa com a turma aqui e manda ele pra cá pra ele se recuperar pra seguir a sociedade de novo né isso que legal né olha aqui gente ó carro aqui chegando olha aqui os pés de mandacarum aqui tem o rauzinho de gado né ó muito legal né gente muito legal isso aqui eu gosto de mostrar gente eu gosto de mostrar ó negócio de gado assim eu sou eu era pra ser fazendeiro mas o jota não quer ser né olha aqui gente ó legal isso aqui muito bacana gente ó é a gente depois vamos mostrar lá por dentro também como é que é fazendo esse pequeno vídeo pra vocês aqui gente isso aqui se chama mata burro né mata burro por quê animal não passa por aqui entendeu ele se engancha né olha aqui fazenda esperança gente rapaziada se inscreve aí no canal Afrânio Barbosa dá um like mandando forte abraço a galera de propiado que está aqui marcando presença hoje também já tem gente aqui de Simão Dias é e tudo quando for parte tem gente aqui na região né então rapaziada eu vou é deixar esse vídeo por aqui com essa linda paisagem pra você aí que é inscrito aqui no canal também vou lá no carro pegar minhas coisas né que ficou por lá e eu vou dar entrada aqui gente vou mostrar esse negócio aqui do curralzinho do gado vou mostrar aqui como é que é isso aqui né pra vocês virem olha aqui gente olha tá vendo gente aqui é um curralzinho aqui onde eles trabalham aqui fazem a limpeza do gado do carneiro né seja o que for vou olhar rapaz tem um gadinho por aqui tá vendo aí legal né olha aqui gente olha não estou vendo ali um bezerrinho olha tá vendo aí estou vendo um bezerrinho aqui olha um porco né tá vendo gente como é isso aqui olha a vida né cabra que está aqui quem cuida isso aqui quem cuida isso aqui é eles mesmos olha aí muito legal né aqui gente eu estou hoje na fazenda esperança olha aí que é terra para os homens trabalhar isso deixa eu mostrar mais por aqui ver se eu encontro mais alguma coisa aqui para a gente mostrar né canal Afrani Barbosa faz esse roteiro aqui tá vendo vou não porque o bezerrinho ali está querendo se estranhar né então nós vamos descer aqui e vamos encerrar nosso vídeo né é isso gente canal Afrani Barbosa sempre mostrando alguma coisa onde Afrani viaja é mostra para você aqui gente olha dessa cancela para lá do Matabu depois eu vou entrar lá e vou fazer vídeo lá por dentro para vocês né tem uma parte né então rapaziada nós vamos seguir em frente aqui mais gente chegando por aqui está vendo ali tem a casinha ali está vendo aí que legal né milharal muito bonito ali né é e eu vou ali naquele milharal mostrar que eu gosto de mostrar o milho né o milho o milho é bom eu gosto muito né rapaziada olha aqui milharal bonito olha aqui muito legal aqui uma caixa d'água para abastecer aqui essa parte né olha o milho gente olha o milho aqui está vendo aqui isso aqui isso aqui tudo faz parte da fazenda né é isso aí está vendo aí milharal bonito aqui olha muito bacana a casa aqui olha aí gente olha bom né então rapaziada você que não é inscrito no canal se inscreve aí dá um like aí para a gente bem legal seja membro do nosso canal né se você é membro gente você pode ser membro também pelo nosso pix né que é o 888 888 799 8859 7174 né você pode ser membro aí pelo o nosso pix né e temos também o outro pix também que é 79 988 18 3307 né estamos aqui gente agora saindo para a gente encerrar o vídeo lá na porta da fazenda né é isso vamos embora né é isso aí rapaziada aqui na frente Barbosa marcando presença hoje aqui na fazenda Esperança Francisca Romana né que fica aqui situada aqui nem lagarto Sergipe né então nós vamos falar encerrar nosso vídeo ali próximo ao nosso carro que a gente veio né amigo veio de onde? Ginipapo Ginipapo é Ginipapo é daqui mesmo de lagarto? ah município isso que legal então gente isso aqui está vendo aí onde dentro está então gente nós vamos encerrar o vídeo ali próximo ao ao nosso carro rapaz né que coisa boa vou pegar minhas coisinhas também então gente esse é o carrinho da gente viu esse é o carrinho que está com a gente aqui né esse é o carrinho que está com a gente então rapaziada é o seguinte nós vamos dar uma geral aqui e vamos encerrar o nosso vídeo aqui para você olha só daqui vocês estão vendo aí fazenda esperança francisca romana né aqui em lagarto Serginho se inscreve nosso canal dá um like compartilha aí e vamos né deixa eu ver aqui opa rapaziada eu aqui vamos ficar por aqui e vamos embora com essa linda paisagem aqui né é isso aí vamos que vamos e já forte abraço se inscreva lá no canal nunca comédia também dá um like e é isso aí vamos que vamos vamos embora e já estou indo motorista rapaz cadê você rapaz como é que está tamo junto vamos encerrar esse vídeo aí o pessoal faz esse vídeo tem que fazer o que inscrever no canal a frente barbó dá um like agora isso e vamos embora né vamos sim tamo junto encerra aí manda um alô tem algum amigo aí manda um alô para a galera da JS Globo Turismo aí Brasil né dá um tchauzinho aí para a gente encerrar o vídeo tchau 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 valeu tchau